Eu faço a menor ideia, cara. De nenhum? Eu já sei três. Eu sei três? Ih, rapaz! Eu tô pensando qual que eu falo pra ele não entender qual eu tinha ainda. O Emojão também tem estratégia. Vive um drama, Roberto. Não, eu tô muito no drama. De repente eu virei o rei do Emojão. Eu quero ser convidado pra todos agora. Bola Quadrada começando com ele. Temido por muitos, jogado por poucos. O Emojão está de volta ao Bola Quadrada. Com essa dupla maravilhosa, criativa. Cássio Barco, seja bem-vindo ao Bola Quadrada. Eu vim na Broderaz. Eu odeio esse jogo, eu odeio. Eu vou chegar no sapatinho e tentar tirar uns pontinhos dele. Esse jogo eu já tava com saudade, mas ele só é divertido pra quem faz, né? E pra quem assiste. Pra quem joga é só humilhação. Eu recomendo bastante, você que tá assistindo, buscar nos nossos arquivos os outros Emojões. Cada jogador ali que foi complicado. Serão dois times. Eu vou colocar o time na tela e Roberto e Cássio vão escrever, né? Olhando ali a primeira impressão de qual time se trata. Eu quero o time e o ano. Vocês vão guardar esse papel. E aí a gente começa o jogo. Cada um vai chutando um jogador. Cada jogador certo vale um ponto. Depois que a gente fizer tudo, a gente vai revelar os times que vocês escreveram. Se vocês tiverem acertado, o time e o ano ganham três pontos. Se tiverem acertado só o time, mais um ponto. Regulamento também é um enigma, né? Vamos pro primeiro? Tá aí o nosso time na tela. Que isso, cara? Cara, eu tenho um palpite. Ih, jogou a pressão pra outro lado. Vale seleção? Vale seleção? Vale tudo. Time que entrou em campo em determinado jogo. Fim de tempo pra vocês escreverem. Já escreveram? O Cássio já escreveu há muito tempo, né? Já, já escrevi aqui também. Como o convidado é o Cássio, eu vou dar direito a ele chutar o primeiro jogador. Eu vou chutar que o furacãozinho lá na ataque é o Harry Kane. É, aí já foi. Ponto pro Cássio. A zero. Foi aí? Já, já tirou. Roberto. Do lado é o som. Então quer dizer que vocês estão no caminho certo? Ponto pro Roberto, é o som. Difícil é acertar o ano, né? A rosa ali é o Rose. Vocês estão voando. O emojão não é difícil de golfar. Ponto pro Cássio. O goleiro é o Lohi. O olho é o Olho Rí. É isso. Olho Rí. Cara, agora já dificultou pra mim. Porque eu não lembro o nome dos jogadores do Tó. Não, é difícil. Eu vou chutar. Não sei por que essa analogia, mas que a malinha com o avião é o Walker. Resposta errada. O primeiro erro de Cássio Barco. Abriu o brecha pra você, Roberto. Cara, é o Trippier. Essa malinha. Isso aí. Eu tava tentando viagem, walk, walk. Ponto pro Roberto. Trippier. Trippier, né? A viagem, né? Caraca, agora é o primeiro que eu vou acertar. Eu tenho mais um? Tem mais três rodadas pra cada um. Caraca, o primeiro que eu vou acertar por causa do emoji. O zagueiro Verthongen. Ponto pro Cássio Barco. Olha que maravilha. Você não sabe o quanto é difícil pensar em emoji pra todos os jogadores. Não, o que tá aqui, a nota musical com uma mãozinha é o Sissoko. Ponto pra você, Roberto. A nota é o Si. Não, num soco. Esse aqui, o da piscadinha. Tentando lembrar. Não tem algum jogador que é o Ink, alguma coisa? O Ink... Ai, caraca. Eu tô tentando lembrar quem são os jogadores desse time aí. Rose, Trippier, Everthongen. Son e Harry Kane. Vocês podem reparar que em um ali eu não tive criatividade, né? Para de dar dica, filha da mãe. Ah, é o Bale. Errou. Qual? Qual emoji? Qual emoji? O do Dedinqui. Errou, 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 errou. Resposta errada. Não, é o Bale. Esse aí é o Dele Alli, Cássio Barca. Ah, é verdade. O Bale é o coração. Nossa senhora. Vocês conseguem fazer? Eu não sei fazer o negócio do Dele Alli. Viralizou na Copa do Mundo. Não sei se... Na Copa da Rússia. Ponto pro Roberto. A gente vai pra última rodada de chutes de jogadores. Tô tentando lembrar quem era que fazia azar com o Vertongue, hein? Esse aí eu não vou ter, não. Nessa época eu jogava muito FIFA aí nesse time, cara. Eu devia saber que é um zagueiro. Passo certeza que era um alemão. Alemão? Não. Sei lá, Lucas. O que que é Lucas? A piscadinha é o Lucas. Tô chutando, não sei. Foi muito bom, tá? Eu queria te dar um ponto, mas não é o Lucas. Resposta equivocada. Roberto, pra fechar a rodada, você tá em vantagem. Eu queria chutar a abelha. Mas o que que é a abelha com a bandeira da Inglaterra? Só não quero que vocês fiquem com raiva de mim depois. É o Eriksen, essa abelhinha com a bandeira da Inglaterra aí. Tem alguma linha de raciocínio ou é chute? Nenhuma. É chute. É porque ele era do time e eu queria botar ele em algum lugar. Botou no lugar. Certo! Deu sorte, porra, pra você, Roberto. O emoji faz referência ao atual clube do Eriksen. O Eriksen, depois daquele susto da Eurocopa, ele fechou com o Brentford, que tem no escudo, tem como mascote abelha e é um clube inglês. E eu não tinha o que colocar no Eriksen, não tive essa criatividade, levei pra esse lado. Fechamos, então, seis pro Roberto, três pro Cássio. Vou falar os outros dois que sobraram. O que eu não tive criatividade na zaga é o Aldewire, que é o companheiro belga do Vertogen, era a zaga belga. E Cássio... Mas o que tem de Aldewire ali naquela... É um cara loiro. Ele é o loiro, é. Me ajudem aí, vocês que estão assistindo, como eu faço o emojão do Aldewire. Cássio, você tava perto de acertar no meio campo ali, cara. Porque são duas piscadas. O jogador é o Winx. Eu sabia que tinha um cara Winx, Winx no time, assim. Olha, esse aí eu não ia nunca chegar, mas nunca. Agora eu quero saber o que vocês anotaram aí no começo da rodada. O problema é esse. Qual ano? Tottenham 19. Eu botei Tottenham 18. Ó, cada um fez um ponto porque é o Tottenham. Esse time faz parte de uma campanha histórica que terminou com o vice-campeonato da Champions em 2019. Três pontos pra Cássio Barco. Placar, Roberto está com sete pontos. Cássio Barco tá ali pertinho com seis. Vamos ver se vai ter virado aqui no Bola Quadrada. Próximo clube na tela. Que que é isso, cara? Agora pegou. Que que é isso, cara? Não tem nenhum. Ó, o Cássio já escreveu, eu acho, hein? Eu tenho um palpite do time. Nossa, senhora. Eu não chego nem perto do que que é isso. Ih, Roberto, azedou. Azedou, eu chutei qualquer coisa. Eu não faço a menor ideia. Mas, Roberto, você começa agora a rodada. Eu não faço a menor ideia, cara. De nenhum? Nenhum. Eu já sei três. Eu já sei três. Três? Ih, rapaz. Eu vou botar aqui o lateral esquerdo. Por acaso, nesse jogo, foi o Bruno Vini. Não é o Bruno Vini, Roberto. Desperdi seu primeiro palpite. Mostra que está perdido na rodada. Cássio. É a hora da virada, hein? É a hora da virada. É que eu vou falar o primeiro. Eu estou pensando qual que eu falo para ele não entender qual é o time. O Emojão também tem estratégia. Tá, o atacante da direita, William Bigode. Roberto, essa estava fácil. Ponto para o Cássio Barco. É o Bigode. Roberto, e aí? Ele está perdido. É que eu estou perdido, cara. Eu não sei para onde ir de verdade. Para te deixar mais desesperado, tudo indica que o Cássio acertou o time no papelzinho. Esse é o problema. Eu não sei o ano, mas o time está certo. Eu já errei o time para caramba. Cara, é um negócio... O Emojão é difícil, porque às vezes você pega uma coisinha ali e fica o resto. O latrão esquerdo é o Vinha. Ponto para você, Roberto. É o Vinha. É o rei feião, cara. Mas chegou perto. Chegou perto o nosso síndio. O goleiro é o campeão olímpico Everton. Está aí, está fácil. A medalhinha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ponto para o Cássio Barco. Vou fingir que cachorro louco é o Gustavo Gomes. Resposta errada, pelo amor de Deus. O bagulho é doido. Felipe Melo fingindo o cachorro louco. Ponto para o Cássio Barco é o Felipe Melo. Virou o jogo. Eu estava tentando botar o Felipe Melo no meio de campo. Eu estou aqui onde o Felipe Melo entra nesse meio de campo, cara. Vive um drama, Roberto. Não, eu estou muito no drama. Aqui é o Luiz Adriano. Ponto para você, Roberto. Ele fez esse gesto para a torcida. Confesso que agora vive um drama, viu? Ih, rapaz. Um dos dois ali pontos, acho que é o Rony, mas não sei qual. Não entendi ainda o emoji. Cara, eu vou chutar aqui o bebezinho ali no meio. É o Gabriel Menino. Porra, é o que eu tinha. Cássio não faz isso, cara. É o Gabriel Menino. Mais um ponto para o Cássio. Está 100% nessa rodada. Um dos dois é o Rony ali. Então, mas o problema é pegar qual é esse jogo. Eu já sei que eu errei o ano, porque eu sei qual é o jogo. O anjinho com a bandeira da Inglaterra é o Patrick. Não, essa é a Irlanda. A aula de geografia é primeiro. Irlanda, Irlanda, Irlanda. O que eu falei? Inglaterra. Porra, que isso? Qual jogador que é? É o Patrick. É o Patrick de Paula. Ah, é. Fala o nome que ele é conhecido. Ponto para você, Roberto. Cara, eu acho que eu entendi o lateral direito. Porque eu estava pensando, cara, esse cara é o Marcos Rocha. E aí eu acho que você fez uma referência às cobranças de lateral dele na área. Você está merecendo cada ponto que você está ganhando nesse jogo, Cássio. De repente eu virei o rei do emojão. Eu quero ser convidado para todos agora. Falta o zagueiro, os dois meias. Você tem seu último palpite nessa rodada. O zagueiro do lado ali tem que ser o Gustavo Gomes, não pode ser o outro. Chutando aleatório? É, eu não sei porquê. Ele fez o gol do ano, sei lá. Ali a gente tem um gol e no calendário a gente tem um mês. Gomes, certa a resposta. Nossa senhora. Roberto fez o ponto, fechou a rodada dele. O Cássio agora tem direito a mais um chute. Eu estou achando que é o Rony e o Dudu ali. Não estou conseguindo chegar numa linha de raciocínio. Cara, eu vou chutar que o trenzinho é o Rony. Feche a rodada. Errando pela primeira vez, não é o Rony. Rony não está nesse time. Vou falar os que faltaram. O trem é o apelido que um jogador do Palmeiras é conhecido. Zé Rafael, ele usa o emoji do trem e nem todo mundo sabe. E do lado ali, não é um sapo nem uma perereca. É uma rã. E na arma você mira. Ramires. É isso. Era o outro jogador desse time. E nesse time, Cássio fez 5 pontos. Roberto fez 4. Somos empatados. 11 a 11. O que vai decidir o emojão de hoje é o palpite no papelzinho. Eu errei. Eu botei Santos 2016. Botei Palmeiras 2020. O Cássio não só acertou o time, como acertou o ano. E é o vencedor do emojão. 14 a 11, Roberto. Roberto, criador do emojão. Cássio Barco, olha aí. Vitória, meu amigo. Primeira vez, cara. Eu nunca achei que eu fosse ser convidado um dia. Eu falei, esse cara só vai me convidar 10 vezes, eu nunca vou ganhar nada. Hoje sim. E o palpite Bruno Uvini entra para o rol dos palpites mais aleatórios, mais avulsos da história do Bola Quadrada. Mas chegou muito perto. Não, pô. Vinha pra Bruno Uvini, é bom, pô. E é isso. Com essa derrota de Roberto, vitória do Cássio Barco, eu estou bem contente. Finalizamos esse Bola Quadrada. Você pode assistir a gente no canal do GE no YouTube. Deixa o like, ativa a notificação. Temos outros emojões aí pra trás. E também a gente está na área toda semana. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau.